Oi, princesas e meninos também! Hoje eu venho com vídeo, gente, receitinhas com Yara Nicolau. Como a gente gosta, hoje a receitinha é doce. Então, gente, a receita é doce de leite condensado com coco. É uma delícia! Já levei em vários lugares e faz muito sucesso, hein? E quando eu faço aqui em casa, que recebo visita, também. Além de ser muito fácil, prático, simples, né? Como vocês sabem, eu gosto de receitinhas práticas e eu mesmo gosto de praticidade, né? Porque a gente precisa, né, deixar o tempo também pra outras coisas. Então, vamos lá! Então, vamos aos ingredientes. Vamos precisar de 3 ovos, 200 ml de leite, 200 gramas de coco ralado e uma caixinha ou lata de leite condensado. Uma forma untada com manteiga, tá? Quem quiser, como eu, dar um sabor a mais, pode acrescentar queijo ralado, mas não é necessário. Aí fica a critério de vocês. E essa receita é muito prática. Vocês vão acompanhar aí. Já vamos deixar o forno aquecendo em 180 graus. A receita é tão fácil que nós só vamos usar um fuê, ou se você não tiver, pode ser uma colher de pau ou a colher que você mexa, né? As coisas de massa. Então, vamos primeiro colocar os 3 ovos, o leite. Gente, eu vou deixar os ingredientes na descrição também, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês acompanhar na descrição do vídeo, aí embaixo. E vamos colocar o coco ralado. O coco ralado, nós não vamos colocar todo. Vamos colocar uma generosa quantidade e deixar um pouco pra colocar em cima depois, tá? E vamos mexer. Poderia já colocar o leite condensado aqui e já mexer tudo junto, mas eu acho que fica mais fácil assim. Já pra mexer os ovos, né? Que estão aqui. Acho que fica mais fácil dessa forma. Então, vamos mexer bem. Olha como é fácil essa receita e fica muito gostosa. É uma delícia. Ó, mexi bem. E agora eu vou acrescentar o leite condensado. Agora eu vou acrescentar o leite condensado. Prontinho. E vamos mexer. Mexe bem. É feito na mão mesmo, tá, gente? Nada de batedeira. Como é bem prático mesmo. Pronto. Agora sim, bem mexido. Então agora a gente vai colocar na forma untada com manteiga, tá? Dá mais uma mexidinha. E vamos despejar. Prontinho. E agora, como eu disse pra vocês, ó. A gente joga o coco que deixou dividido por cima. O queijo ralado fica a critério de vocês, tá? Isso aqui eu coloco pra dar um gostinho a mais. Aí fica a critério de vocês se colocam ou não. Eu já coloquei, ó. Bastante até. E ficou assim, ó. Como fica bonito. Fica bem molinho. E agora a gente vai colocar ao forno, tá? Agora eu vou colocar no forno. Aquecido em 180 graus, tá? Por 40 minutos. Ou até dourar. Então eu já deixei aqui. Vou colocar os 40 minutos. E vou ficar observando, tá? Aí vocês deixam. Ou por 40 minutos. Ou até dourar. Super prático. Vai ficar uma delícia. Gente, olha que bonito que fica. Bem douradinho. Deixei por 3 horas na geladeira. Vocês podem deixar mais. Aí fica a critério de vocês, tá? Mas aqui já gelou. Tá certinho. 3 horas. Olha que lindo. Agora eu já cortei. Deixei no potinho separadinho os pedaços. E vou experimentar pra vocês verem como é gostoso. Então. Hum. Olha como fica. Que delícia. Muito bom. Hum. Então foi esse, gente. O vídeo de receitinhas com Yara Nicolau hoje. Esse doce de leite condensado com coco. Que fica uma delícia. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu curtir. O comentar aqui embaixo, tá? E siga minhas redes sociais. Facebook, Instagram é Yara Nicolau Pública, tá? Então curte bastante aí o vídeo. E deixa o seu comentário. E se inscreva no canal. Beijos, princesas e meninos. Tchau, tchau. 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 Tchau.